Eu vi um homem na porteira santa, ele trabalhava vencendo demanda Eu vi um homem na porteira santa, ele trabalhava vencendo demanda Não entendi, o homem via dava cacalhada e ainda era meio dia Não entendi, o homem via dava cacalhada e ainda era meio dia Ele então veio em minha direção, ele me disse, moço sou seu guardião Com minha capa lhe dou toda a proteção, porque sou das almas, essa é minha missão Com minha capa lhe dou toda a proteção, porque sou das almas, essa é minha missão Com meu tridente, sustento a tua vida, por ti trabalho de noite ou de dia Não tenhas medo, porque sou seu camarada e a quem lhe perguntar, sou tranca a rua das almas Não tenhas medo, porque sou seu camarada e a quem lhe perguntar, sou tranca a rua das almas Eu vi um homem na porteira santa, ele trabalhava vencendo demanda Eu vi um homem na porteira santa, ele trabalhava vencendo demanda Não entendi, o homem via dava cacalhada e ainda era meio dia Ele então veio em minha direção, ele me disse, moço sou seu guardião Com minha capa lhe dou toda a proteção, porque sou das almas, essa é minha missão Com minha capa lhe dou toda a proteção, porque sou das almas, essa é minha missão Com meu tridente, sustento a tua vida, por ti trabalho de noite ou de dia Não tenhas medo, porque sou seu camarada e a quem lhe perguntar, sou tranca a rua das almas Não tenhas medo, porque sou seu camarada e a quem lhe perguntar, sou tranca a rua das almas Seu tranca a rua, ele é o eixo amigo, seu tranca a rua, ele é meu protetor Da sua capa, eliminando os perigos, afastando os inimigos, por onde quer que eu for Lá na cruz, ele tem sua morada, a tranca a rua, eu demonstro a minha fé Que a meia noite, quando o sino toca com a sua gargalhada, eu recebo seu axé Tranca a rua o que ele é, eixo otara, tranca a rua o que ele é, trabalhador Odenança de Ogum, venci batalhas, vou tranca a rua, eu sempre sou o vencedor Tranca a rua o que ele é, eixo otara, tranca a rua o que ele é, trabalhador Odenança de Ogum, venci batalhas, vou tranca a rua, eu sempre sou o vencedor Na madrugada os tambores vão tocando, a eixo otara, a laroiê Nesse momento, vou ser sua resposta, é seu tranca a rua, eu sempre sou o vencedor Tranca a rua o que ele é, eixo otara, tranca a rua o que ele é, trabalhador Odenança de Ogum, venci batalhas, vou tranca a rua, eu sempre sou o vencedor Tranca a rua o que ele é, eixo otara, tranca a rua o que ele é, trabalhador Odenança de Ogum, venci batalhas, vou tranca a rua, eu sempre sou o vencedor